A Lua está de volta ao seu lugar Quem pergunta, diga que está tudo bem Um sinal, a senha, um olhar Cada vestígio que você deixa Do nosso amor, sempre foi assim E outra vez, já sei o que será de mim Sem parar, eu tento resistir E a saudade de arrasar É impossível não te amar Nunca mais eu aposto, nunca mais vou perder Não apago o seu rosto, eu desligo a tereira Eu conheço o começo, reconheço o meu fim Sou um homem em volta do mundo Até voltar a mim Aonde estou, tento me ocultar Não vou ser o primeiro a chegar E então, será que é pra valer Quando chegar a hora cá Vamos ver quem vai jogar Sei, nunca mais eu aposto, nunca mais vou perder Não apago o seu rosto, só desligo a tereira Eu conheço o começo, reconheço o meu fim Sou um homem em volta do mundo Até voltar a mim Não vou fingir Nem dizer adeus Nem levar até o fim Nunca mais eu aposto, nunca mais vou perder Nunca mais eu aposto, nunca mais vou perder Não apago o seu rosto, eu desligo a tereira Eu conheço o começo, reconheço o meu fim Sou um homem em volta do mundo Até voltar a mim Sou um homem em volta do mundo Até voltar a mim Subido 10 13 16 19 16 18 21 19 loses